Galera, a gente sabe que muitos artistas do rock aí quebram a guitarra, né, velho? O final do show, aquela coisa maluca, de milenco, eles tacam fogo no rolê, velho! Mas porra, mano... O Herman Lee, cara, não foi bem o que ele queria, tá ligado, cara? Foi uma surpresa pra ele o rolê, velho! Edifier, apaixonados por som E salve! É muito das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Meu, vocês viram que voltou o rock aula agora semanal, toda terça-feira, 3 horas da tarde, mano Foi pica a aula, foi surreal, cara, você tem que assistir essa aula No último dia, 24, aconteceu algo inusitado no show do Dragon Force, cara O Herman Lee foi fazer um bagulho e a guitarra quebrou no meio, cara Simples assim, não era pra ter quebrado, quebrou no meio, foi um puta momento cômico pra gente Porque pra ele é triste, né, quebrar a guitarra, tá louco, velho? Aí a matéria é, após fazer o seu solo cover de Celine Dion, da música My Heart Will Gone On Sim, a música do Titanic, o bagulho afundou, velho, foi tudo pro saco ali, mano Tá ligado aquele momento Herman Lee, que ele vai fazer aquele, como chama, o kick guitar, né Que ele dá aquele bagulho na guitarra lá, quebrou a guitarra no meio, cara, dá uma olhada aqui comigo Esse vídeo é hilário, mano Ó Aquela sentada no colo, né, quem nunca O whammy ali E aí vem o kick guitar E pá Que cor, velho, que cor mesmo, mano Você tá maluco? A cara, velho A cara de decepção A galera curtiu pra caralho, é lógico, não é? A guitarra do sexto foi pro saco, velho Olha a cara dele que dó Sensacional esse vídeo, cara Olha a cara dele agora Isso aí, mano Mano, bom demais, velho Você tinha visto esse vídeo, cara? Já tinha visto esse rolê, mano? Puta que eu pariu, mano Bom, pra quem não sabe Ele não tá tentando quebrar a guitarra propositalmente, né Na verdade é uma manobra aí que ele costuma usar sempre, cara Vou até ter um trecho de um vídeo aqui, ó Dá uma olhada como que é quando dá certo, tá ligado? Ó Então aqui é uma... Cara, foi demais, cara Quando você vê essa cena agora, velho Aí fica mais cômico ainda aquela, velho Mano, sensacional, cara E aí começou a treta, né? Porque ele sempre foi artista da Ibanez E recentemente ele saiu da Ibanez Começou a usar umas PRS E aconteceu isso com a PRS, cara E aí a galera começou a falar Ó, será? Será que ele não deixou o bagulho meio solto Pra prejudicar? Porque agora ele volta pra Ibanez O outro já falaram É, saiu da Ibanez Se fudeu, tá ligado? É, o galera pega pesado, velho Não sei o que acontece com, sei lá Uns haters malucos aí, mano Mas quando a gente pensa no Herman Lee, cara Mano, sempre dá umas bosta, cara Tá ligado? É o guitarrista feio do rolê, tá ligado? Não é feio de... É feio também, velho Mas você entendeu, né? Tipo, dá umas merda, cara Mas eu não lembrava Foi no mesmo momento, cara Ó Louco É o mesmo kick Só que agora estourou o bagulho da correia do cara Mano, tira aí isso, mano Tira do seu repertório Esse bagulho do kick guitar, mano Só tá dando bosta esse rolê, velho É interessante Porque gera uma emoção no show Fala sério, cara Quando chega nessa parte A galera já fica naquela expectativa de Qual merda é que vai acontecer agora? Tá ligado? Ó Presta atenção, ó Durante a apresentação do Dragon Force Nossa, em São Paulo No mês de março de 2015 É O Emmanuel Nick calculou mal o movimento Que acabou quebrando um pedaço Do headstock, cara Mano Os caras Foda Porra, o cara calculou mal O cara calculou muito mal, cara Olha o pedaço, cara Que saiu Com uma tarraxa junto aqui ainda, mano Nossa, velho Eu não tenho vídeo mostrando Quebrando Mas eu tenho um vídeo Do conserto Dessa parte da guitarra dele Olha o trampo do cara, velho Sensacional Agora eu pergunto pra vocês Em qual música será Que aconteceu esse rolê, cara? Fala sério Tá gerando espectáculo Agora entende a sacada do cara, mano Vamos lá E a cagada saideira aqui Tá ligado quando o cara termina show E joga o instrumento pro lado Porque o hold pega Tá viralizando agora no Instagram Aliás, se você não me segue no Instagram Maurício Alabama Tá louco? Vai ter que seguir lá, mano Tá, só porque eu quero mostrar Eu não consigo achar agora A porra do vídeo Mas tá ligado? Os caras quando saem Termina assim Aí joga assim O hold pega E todo mundo Ó, que bonito, mano É o... Lógico que vai dar merda com ele, mano Sempre dá merda, cara Ó, é legal esse vídeo Porque ele mostra aqui Fiz isso várias vezes, ó Puta dói, hein? Nossa, cara Não sei, viu na cara dele agora Não faz de propósito não, cara Só é cagada mesmo, mano Porra, enfim, algumas cagadas aí acontecem na música mesmo Deixa nos comentários se você conhece mais algumas Tragédias que aconteceram ao vivo Pra gente trazer aqui pro canal Essas coisas dá dó, mas é divertido A gente tem que rir porque não é nosso instrumento Então tô nem aí, velho Curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o teu like Compartilhar com a galera, mano Se inscrever no canal, ativar a notificação, mano Pô, o rolê todo tem que fazer lá A gente se vê numa próxima, falou, valeu